Aumentando o seu conhecimento, vamos agora remover essa bomba d'água, torcer para não estar toda colada aqui. Então vamos pegar a nossa chave aqui T30, que é Torx Beats, e esse parafuso eu já soltei suave, e esse aqui de baixo, são três, soltei suave, certo? Porém esse aqui não deu certo, está muito, mas muito apertado. Então é o que eu fiz, chamei esse martelo de alumínio, coloquei aqui e dei uma pancadinha, para aframbar a rosca, dando aquela mexida na rosca, enfei a chave aqui, fiz o ângulo 90 graus, não pode inclinar a chave, senão espana, e mandei ver aqui, aí ele vai sair suave, porque está realmente meio apertadinho, aí está lá, saiu, estava muito duro, Dei duas batidas aqui, agora vamos tirar esse parafuso aqui e torcer para a bomba não estar colada. Vamos lá ver como está essa bomba aqui agora. Tiramos o primeiro T30, o segundo T30, e o último T30. Então a bomba não vem, certo? Certo, certo, e aqui está tudo oxidado. Chamei a chave inglesa aqui, para fazer a vida com aquela chavinha que vem lá da geiva, da antiguera, para ver se ela vai para lá. Tem que se movimentar. Não vai, então, o cara além de mandar cola até a outra hora, na junta do cabeçote, mandou aqui também. Então nós temos aqui uma bomba colada. Não se mexeu, não vai se mexer. Então essa bomba d'água, galera, vou mostrar aqui, para o contrário. Vou pegar um marretão, se eu não se mexer, caixão e caixão. Olha, Não foi. Ao contrário, para ver se a gente vem isso aí sem essa cola. Continua no mesmo lugar. Então mesmo a cola excessiva aqui, de silicone ainda, certo? Aqui, está aqui também. Ali na ferrugem aqui, dá uma olhada aqui. Então eu tenho aqui cola, ferrugem, a bomba não vai sair de boa não. Então a nossa bomba aqui também, felizmente, já era, porque a gente vai ter que trocar a bomba. Beleza? Qualquer dúvida, deixe comentário, como vai ser esse vídeo. E nós temos um vídeo no canal, mostrando como solta a bomba, certo? Você vai ter que cortar ela, tirar os pedacinhos, não tem jeito. E aquele like, valeu!